Esse teste nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Iremos decapar aqui três partes de um cabo de 4mm², simulando uma emenda. O que nos interessa é saber qual é mais resistente. A fita isolante, a fita de termofusão, o cabo termo retrátil, tudo tem um retrátil. Outro detalhe é que não utilizaremos fita isolante sobre a fita termofusão, autofusão, justamente porque a gente quer ver o que acontece com a fita autofusão, tá bom? Como forma de garantia que a corrente está sendo igual para todas as emendas, na verdade não tem emenda, tem só pedaço de cabo desencapado, nós vamos ligar em sério esses sistemas e vamos começar o nosso teste aplicando aqui uma corrente de 38 amperes. Ela é um pouco acima do recomendado para esse cabo, que seria 36 amperes, conforme aí o método de referência C da tabela 36 da NBR 5410. Gastei agora, hein? Ó, a temperatura está em 30 graus. Subimos a corrente agora para 78 amperes, a temperatura também subiu um pouquinho para 35 graus. E subimos novamente a corrente, dessa vez para 120 amperes, agora a gente extrapolou aqui, né? E a temperatura começou a subir, já foi chegando em 112 graus, e aí com isso uma fumaça começou a sair da isolação do cabo e foi derretendo alguns segundos depois. A gente manteve essa corrente em 120 amperes, né? Para avaliar o comportamento das isolações. E a temperatura também, ela quando foi chegando a 135 graus, olha só, a fita isolante começou a derreter, o termo retrato aparentemente não estava sofrendo deformação nenhuma, e a fita de autofusão começou a soltar uma fumaça, né? Com 148 graus, a fita isolante continuava a derreter, o termo retrato começou a diminuir, né? O diâmetro, parece que ele começou a juntar mais, e a fita de autofusão começou a deformar. E olha, após 5 minutos, em 120 amperes e mais ou menos 177 graus, a gente desligou a nossa máquina. Agora vejam só o resultado final, olha. A isolação do cabo ter mais contato, logicamente, ela foi a mais danificada. A fita de autofusão, parte dela se fundiu com o condutor, eu achei incrível isso, mas também parte dela se soltou e expôs a parte condutiva. Mesmo assim, na minha opinião, apesar de estar sem a fita isolante por cima, como manda, né, no manual, ela cumpriu sim a sua função, e não expôs, assim, completamente a parte condutora do cabo. O termo retrato, ele foi o que mais me surpreendeu. Ele praticamente se fundiu com a parte condutiva, e não houve muitos danos a ele, né? E ele também não expôs a parte condutiva do cabo. Agora, a fita isolante, bom, a imagem fala por si, né? Tanto ela, quanto a isolação do cabo ficaram super derretidos, né? A ponto de expôs completamente a parte condutora do cabo, e olha que é uma boa marca de fita isolante, né? Mas tá visto que existem soluções mais profissionais que a fita ainda. Enfim, tá aí uma visão mais geral das três isolantes que a gente testou no vídeo de hoje. Bom, resumo da obra, pessoal. Apesar dos pesares, né, nenhum dos três isolantes, né, a fita, nem nada, criaram ou propagaram chamas. E isso é um ponto positivo. Na nossa avaliação, né, dos três modelos, o termo retrato, ele é o melhor isolante nesse ponto. Segundo lugar, ficou a autofusão, tá? E na lanterninha, ficou a fita isolante. E olha que ela é de uma marca boa, eu já falei isso. E pessoal, é sempre, a gente sempre gosta de lembrar, né? Esses testes que a gente tá fazendo aqui, tem caráter didático. A Ingerral, ela não. É uma empresa certificadora, um laboratório de testes, pra ficar fazendo teste e falando que, ó, nós manda no Inmetro, né? Isso não. A gente faz o teste conforme as normas vigentes, e também as características de cada produto. A gente, de vez em quando, abusa um pouquinho pra saber, mas isso é normal. O importante é a didática. É importante a gente aprender alguma coisa com isso. E segurança também, em primeiro lugar. Não vai construindo a sua própria máquina e querer operar isso assim, não. Então, tenha conhecimento técnico. Se você quiser também se tornar um profissional certificado pela Ingerral, seja na área elétrica, até mesmo em projetos elétricos, e também comandos agora, você pode clicar no quadradinho aqui, ó. Vai lá no site oficial da Ingerral. Lá tem todos os cursos, tem as certificações que nós temos atualmente. E aí você pode ficar à vontade e escolher o que você prefere agora, tá bom? Ao lado, você já sabe, vai ter mais vídeos da Ingerral. Então, tem a playlist da série MDC, tem outras playlists, muitas assistidas. Você pode clicar aqui e ficar à vontade. E aí você pode clicar aqui.